A cada seis homens, um irá desenvolver o câncer de próstata, que é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens. Mesmo assim, a Sociedade Brasileira de Urologia aumentou de 45 para 50 anos a idade mínima recomendada para que os homens comecem a fazer os exames rotineiros para diagnóstico precoce da doença. A exceção são os homens de pele negra, obesos ou que têm um histórico familiar. Nesses casos, a indicação médica é que o acompanhamento comece aos 45 anos. Segundo a Sociedade de Urologistas, a medida foi adotada porque cerca de 20% dos tumores detectados não evoluem de forma agressiva e o avanço da doença é tão lento que não gera problemas aos seus portadores. Nesses casos, o próprio tratamento é desnecessário e, quando feito, pode levar a uma série de efeitos colaterais, como disfunção erétil e incontinência urinária. Mas esses pontos não desqualificam a importância dos cuidados e dos exames rotineiros. O câncer de próstata é silencioso e não apresenta sintomas, o que faz com que a doença, muitas vezes, só seja descoberta em estágios avançados. No ano passado, o Brasil registrou mais de 60 mil novos casos. De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, quando descoberto no início, 90% das ocorrências de câncer de próstata são curáveis. O câncer de próstata é um dos tipos do câncer. Se você faz o diagnóstico precoce, esse paciente tem grande chance de cura. Não só o tratamento paliativo, e sim a cura. Então, é melhor passar no médico, não ficar postergando o exame, e fazer um diagnóstico correto e ter uma sobrevida. Seu Edno tem 76 anos e descobriu o câncer a 4 graças aos exames de rotina. Como eu fazia todos os anos, apareceu no início. Então, foi mais fácil. Não precisei fazer cirurgia, fui fazer radioterapia. E de lá para cá, só tenho feito os exames normais PSA de cada seis meses, e os resultados estão dando cada vez melhores. O preconceito ainda é um fator que assusta os homens que precisam realizar o exame. Mas o urologista afirma que, apesar do receio de alguns pacientes, o procedimento, além de rápido, é necessário para o diagnóstico do câncer. É um exame muito rápido, e é da rotina do urologista. Não deve durar 3, 5 minutos, não dói, não incomoda. E é rápido, e vai melhorar muito a vida do homem, tanto sexualmente, e uma sobrevida maior. Ele ainda é essencial, junto com o PSA. Um soma com o outro para o diagnóstico precoce e o diagnóstico correto do câncer da próstata. 18% dos cânceres de próstata são diagnosticados somente com toque retal. A gente se sente envergonhado, a gente se sente, sim, não sei como explicar. Mas é difícil. Depois a gente vai entendendo que a necessidade é maior. Para mim, é que não existe preconceito, para mim existe que eu estou vivo. Seu Edno confessa que, mesmo sabendo da importância do diagnóstico precoce, só começou a fazer o acompanhamento de rotina bem depois da idade recomendada. E diz ter tido sorte do câncer só ter aparecido depois que começou a realizar o procedimento. Sorte mesmo. E o meu conselho é que ninguém jogue com essa sorte, não. Que deixe o preconceito e vá fazer o preventivo. E hoje, todos os meus amigos, eu cobro, faço o exame, deixo o preconceito porque é a melhor coisa que tem.